oi pessoal aqui quem fala é o William e bem gente já faz bastante tempo que não temos vídeos mas hoje eu queria compartilhar uma coisa sensacional que aconteceu comigo aqui no youtube e isso aconteceu no canal do nosso querido imaginago pra quem não sabe o imaginago é um youtuber que faz vídeos sobre o universo das animações e eu simplesmente adoro o conteúdo dele e na verdade por alguns motivos eu colocaria ele como um dos meus youtubers favoritos de todos os tempos mas bem no canal do imaginago existe uma série chamada imagi show ou melhor dizendo e nessa série o imaginago responde várias dúvidas dos inscritos sobre as animações e também responde alguns comentários digamos assim curiosos do youtube e se ainda não ficou claro como um fã do canal eu queria muito que algum dia um comentário meu aparecesse em um episódio então eu comecei a fazer o possível sempre comentando algo curioso em todos os vídeos e cada episódio novo do imagi show eu ficava na torcida para que meu comentário aparecesse e foi mais ou menos assim por um tempo com eu nunca conseguindo cumprir o meu objetivo até que um dia aconteceu algo que mudaria isso mas vamos usar um contexto as aventuras do capitão cueca esse é um filme que eu amo demais eu me identifico com algumas coisas do filme e ele realmente me faz me sentir bem me faz relembrar de bons momentos da vida inclusive eu agradeço ao Jusenei do projeto corneta por me dar mais informações sobre esse filme que me fizeram admirá-lo ainda mais acontece que eu acho que o imaginago não pegou esse barco e fez o seguinte quando estava fazendo sua checklist sobre os vilões da Dreamworks e estava classificando o vilão de capitão cueca que é o professor fraldinha suja mais ou menos mano vou botar esse mais ou menos no final só teve mais ou menos hein e no final só teve mais ou menos o que que foi isso? não sério? não só isso mas depois ele também categorizou mal o filme Capitão cueca ele na verdade é um bom filme só que em termos de Dreamworks é uma bobice porque assim não tem nada a ver com Dreamworks ela pegou uma adaptação pra tentar ganhar dinheiro em cima categorizou mal o principal personagem bobice pura não vai mais ou menos bobice pura demais mais ou menos aí eu não aguentei mas claro eu respeito a opinião dele e levei tudo na brincadeira com isso em mente eu fiz um comentário que dava a entender que eu estivesse super revoltado com as ideias do Imaginago mas por favor para com isso Imaginago se isso acontecer de novo mas enfim no fim deu o que deu e eu não levei aquele comentário muito a sério até que alguns meses depois aconteceu algo que eu não esperava a teoria de A Fera no Mar da Netflix não tem o que fazer a teoria daquele filme gente o filme não é complexo o suficiente William Games 35 sim depois de tanto tempo eu William Games 35 consegui entrar no Imagishow legal eu fui muito pego de surpresa quando isso aconteceu e tudo que eu podia fazer naquele momento era dar gargalhadas com o resultado William Games 35 eu não aguento mais ver o Capitão Cueca sendo humilhado por esse maluco de bigode enrolado o cara se chama Capitão Cueca você acha que alguém precisa fazer algum esforço para humilhar ele o cara já em si é uma humilhação meu bigode hoje está duplamente enrolado por causa disso um dos momentos mais felizes que tive no Youtube e eu nem sei mais o que dizer sobre isso Imaginago se você está assistindo esse vídeo muito obrigado pela inclusão e esse acaba sendo o vídeo de hoje gente eu espero que vocês tenham gostado eu queria compartilhar essa experiência que eu tive com vocês e é isso que fica por aqui no vídeo de hoje gente fiquem com Deus e até a próxima tchau 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 tchau